E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pro início de mais uma série no canal Série do jogo Little Nightmares 2 Exatamente, estamos aqui como prometido Eu prometi, eu falei que eu ia trazer o segundo Depois que ele entrasse em promoção E ele entrou em promoção rápido demais, deveria demorar um pouco mais, né? Jogo de terror, vocês estão ligados Mas foi rápido, comprei lá Eu já fiz série do primeiro, Little Nightmares Fiz mês passado, quem quiser ver a série Vou deixar um card aqui em cima, beleza? Inclusive joguei também a DLC dele, beleza? Pela imagem aqui, já dá pra ver Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui A dentuça A que morde Toma cuidado com ela, né? Vamos ler aqui, né? Enfim, bora Little Nightmares 2 É uma aventura de suspense Em que Se controla Mono Um garoto preso Em um mundo que foi distorcido Por uma transmissão do ruim Então nós somos o garoto Juntamente com sua amiga Six Minha amiga, ela é minha amiga? Ela é minha amiga? Ela é, né? Toma cuidado com ela Ele começa uma jornada Para descobrir a fonte da transmissão Beleza? Todos os vídeos, galera Deste jogo aqui Vão estar disponíveis Nessa playlist Que eu vou deixar aqui em cima Beleza? Na descrição do vídeo Tem o link Pro discote do canal Se você quiser entrar Se puder Se inscrever no canal E ativar o sininho Ajuda demais Beleza, pessoal? Avaliação muito positiva Lançada em Fevereiro de 2021, né? Tarsier Studios E Bandai Namco Vou abrir o aplicativo aqui Beleza? E mano Já já eu volto aí No Nightmares 2 Acesso a dados Não desligue Se vira o olho maluco Use o controle Já estou usando Né? A musiquinha maluca Bom É... Deixa eu ver só a configuração Como é que está Português do Brasil Tela cheia V5 eu vou ligar E aqui é o que? Auto, auto Deixa tudo no jeito Que o jogo quer ir Isso aqui Meu PC não aguento o Ultra Não? Será? Volta o Ultra aí Apareceu Me ajuda aí Se começar a travar Eu volto pro Auto O louco foi claro Do nada Ficou muito claro agora Sem zoeira Pera aí Vamos assim mesmo Vai Bora Tem o mouse Aparecer aqui na tela Mas deixa pra lá Bora então Vamos lá Vamos lá Alô Bora Estou cagado Vai dar ruim Corredor maluco Todo dia Dez da manhã Vai ter vídeo Desse jogo Até a gente zerar A história dele Beleza Tomara que ir rápido Porque eu não quero Ficar Apreensivo Toda noite Eu não estou bem Com o jogo de terror Não Eu não vou fechar o olho Eu vou olhar Aparece Aparece Não apareceu nada Não Aí ó Cabeça de saco Né Vambora Olha só Estou no meio da mata Apareceu Vamos atagar O maluco Ó Aqui ele corre Ó Cadê a bodedora Cadê a E ela Estou apertando os botões Para ver Ó Aqui abaixa Ele tem um carrinho Ele tem um carrinho Ó Aqui é Sérgio Ramos Ó Para dele Tá Então a gente saiu De dentro da TV Transmissão de TV Né Deixa eu ver se tem Alguma outra coisa No botão Aqui só para ver Estamos no meio Da floresta Alguma coisa para cá Então vamos embora E a TV Liga a TV É a bandeira do Brasil É a lendária É para ir lá para o fundo Tá Bora Vamos ficar aqui um pouquinho Vambora Vambora Ah Se vier coisa ruim Eu Tá ligado Se bem que eu não sou a Six Eu não tenho habilidade de morte Eu estou indefeso aqui Se eu estivesse controlando ela Eu estaria sem medo nenhum Porque todos ao meu redor Teriam medo de mim É isso aí que eu tenho que falar Né Já tem folha aqui no chão? Apareceu o olho ali Salvou O que tem aqui embaixo Por que que eu prometi Na votação Tinha só o primeiro Lironite Mas não o segundo Mas me pediram tanto Que eu falei que eu ia jogar Pula Pula meu parceiro Respeita Respeita Tá Tem que entrar ali né Ou vai sair algo dali Eu não tenho nada Eu não tenho lanterna Eu não tenho nada Eu só tenho a voz Segure a RT E mova O RT É aqui né Bora meu parceiro Olha só Coloquei qualidade no ultra Se começar a travar Eu tenho que pôr mais baixo PC não aguenta rodar Sei lá Ih rapaz Ah o pessoal falou Que seu Q é mais pesadão Talvez em algum momento O YouTube Né Limite aí o vídeo Aí talvez eu tenha que cortar Alguma coisa Ou Embaçar alguma coisa Tá ligado Sei lá Tipo aquela bola ali Salvou aqui o jogo Ô YouTube É joguinho 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 Eu vou chegar perto Que ele não Que ele caiu Em cima de mim Já era Quem é que fez isso aí Como é que segura mesmo Deixa eu ver É o EIT né Vai atrás da árvore Bora E se isso aqui Quebrar Corre Não dá pra correr aqui não Ó Com cuidado Acho que ele é Pendurado Eu vou cair Veja cá O direto Cadê a mordedora Se ela tivesse aqui Do meu lado Eu estaria mais seguro Ó o jogo Achando que eu vou cair Nessa mesmo Olha só Ó o jogo Tendo brincadeira Passa aqui no cantinho Passa aqui Ó Ai 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 Vou cair Dez Eu acho que eu nasci ontem O jogo acha que eu nasci ontem Tem um buraco aqui Eu tenho certeza Que tem um buraco ali Mano Dez Brincadeira Eu fiz certo isso aqui Não sei É só empurrar pra lá agora O jogo aqui é Bode velho dos games Meu parceiro Bode velho dos games Pode mandar um negócio Mais né Tô zoando Pode ficar nesse nível aí mesmo Já tá bom Nenhum susto até agora O que me preocupa Eu preferiria Já ter tomado algum susto Porque eu estaria Menos apreensivo já Porque eu já teria Tomado susto Eu não sabia Corre Meu Deus do céu Tá Por enquanto tudo tranquilo Ó Ainda dou um grito ainda Mais animo Mais animo Me apareceu É um pouco mais animado Tá muito aberto aqui Tá muito Claridade Tá muito alta Tem uma cordinha ali Dá pra eu subir ali Daquele morro Salvou aqui Ah Eu sou por ali Tá Mas peraí E aqui embaixo O que tem O que tem aqui embaixo Tá Vambora Eu entendi Subir ali Pegar na corda Parcura Ah É que eu Eu desço Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Boa Tem que descer tudo Olha Olha Paralelo Sempre olhando Sempre olhando pra frente Ó Aqui tá ligado Pra não tomar um susto Tão grande Pra descer aqui Pra descer aqui pro lado E a música Que do nada Ficou esquisita Acho que descer aqui Nessa caixa Não tem como arrancar Essa madeira não Debaixo Não Bora então Ó Essa folha aí Sai fora Vou dar a luz Essa folha Vai que sai o bicho De dentro da folha E ali o corvo Você gosta de pipoca? Eu não vou pisar aí não Vai que é um buraco Ei corvo Você gosta de pipoca Meu parceiro? Quente na manteiga E aí Vai ter coisa Nessa folha aí Falou Ó Salvou aqui Ó Quer ver que vai ter coisa aqui? Achei que Teria alguma coisa Na folha aí E ia pegar O tênis Entendeu? Eu não vou pisar aqui no meio É uma armadilha O tronco ali Ó Vamos pelo cantinho Mas peraí Eu não dou alcance aqui Eu tenho que derrubar esse tronco Eu tenho que derrubar esse tronco Pra eu subir nele e lá em cima Essa corda aqui derruba ele Oi Oi Mano, não quero pisar aí não Vai dar ruim Vai Peraí Tem mais Tem mais negócio aqui É Rapaz Rapaz, eu joguei Ah, tá aqui Ó Olha aí Olha aí Olha aí Ô Como é que eu errei Outro ali Ele joga Ele é Trigador Pode ver Um dos games Quem é que põe essas armadilhas aqui Esse pra pegar bicho Se bem Quem te viu Aquele saco lá Não tinha bicho lá dentro não Né Ali É uma armadilha pra urso Ali, ó Bom Acho que é só derrubar, né Tá ali A armadilha pra urso Eu não quero pisar, vai Onde estão? Tem folha Vai por aí Tá aí Armadilho Mas tem uma ali na entrada Como é que eu faço? Ah, peraí Acho que eu já entendi Ó Opa Olha, ele segurou o bastão Rapaz, fala dele, ó Vem, vem, vem agora Vem, vem, vem Garota Estou feliz Que não teve nenhum susto ainda Eu vou escorregar aqui Ai, ai, ai Salvou aqui Vai ter coisa Nessas folhas aí Vai Um monte de pin Não dá pra soltar esse galho, não Porque agora que eu peguei Eu não consigo pular Solta o galho, cara Solta o galho Eu vou ter que ir andando agora Nesse trem Não dá pra subir, velho Ai, ai, ai Vai dar ruim Boa, boa Soltou Ainda bem que você soltou, cara Vamos por trás lá Ninguém viu nada Ô, jogo Ó Ai Rapaz, ele joga Capinha pra eu jogar lá, ó Eu tenho certeza que é Olha Eita Tem outro aqui, ó Tô vendo aqui os dentes, ó Aqui Ih, acertei não Aqui É bom ou não é Rata Porque acaba Ali tem Então, peraí Aqui já não vai ter, né Tem um aqui, ó Que maneiro isso aqui, velho Aí, ó Tá lá, deve ter Peraí aqui que tá limpo, ó Pronto, já tá bem limpo Acho que agora é só ir embora Escorrega não, tá, Fih Porque Se escorregar vai dar ruim Aí E olha lá Ele não pegou Mas deu tudo certo Campo aberto Olha o problema aí Ah, velho Se tiver algum bicho Como é que eu vou me proteger? Eu vou aqui pelo cantinho Eu não vou pra campo aberto, não Tá maluco? Abaixa Uma casa Uma cabana Tá O cara O cara, ele Captura o bicho mesmo, ó Ó os As gaiolas aí, ó Se bem que é É as mesmas gaiolas que o O braçudo Já lembra? Lembra do braçudo? O braçudo Essa porta vai abrir quando tiver aqui, ó Ai, ai, ai Vai dar ruim Vou dar de cara com ele Ou ela, né Desce aí, desce aí, desce aí Ai, ai, ai É, calma É só Ir pra frente, né A porta já tá aberta Sei lá, se vier pra cima de mim Eu jogo na canela Tá ligado? Tá Ué Essa porta aí Esse vento aí Vem de onde? Depois A gente desce aqui Me parece que ali É o local principal Pô, esse jogo tá Mano Bonito, hein Bonito demais Ele é um chapéuzinho Esse chapéu vai Ó Vai dar ruim o chapéu, ó Vou roubei mesmo Olha só Peraí, meu parceiro Eu gostei Coloca aí Você acha que eu não vou ir com o chapéuzinho Tá ligado? Fazendo frio Olha só Curtinho, galera Curti Eu curti Dá pra subir aqui Pegando na Não Tá Aqui não tem nada Acho que é só o chapéu mesmo Pra cá Dá pra empurrar? É lá mesmo Vamos lá O som tá vindo aqui de baixo Tá aqui alguma coisa Ah é Se alguma música der direito autoral Vou ter que tirar Não acredito que não vai dar O jogo Recente Dificilmente tem música Com direito autoral, né Se bem que eu não fui Peraí 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 Eu não fui na opção de áudio Seria Aqui? Não, né Não tem nem opção de áudio Separado, não Que às vezes Tem jogo que tem Escrito lá Pra eu Uma opção Pra eu usar Sem copyright Música sem copyright Bora Esse jogo aqui não deve ter Eita Música 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 O som tá vindo de lá Então deixa eu entrar aqui primeiro Música Música Salvou aqui Música Música Dá pra eu pegar esse aqui Claramente, né Música Música Ô louco É sério Não brinca Nós não temos dentes Temos machada Machadada A machadada Sobrevive Vem, vem Vem, vem Não tem bem de mais nada Ah, é pra eu quebrar aquilo ali Peraí, 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 peraí Tá pra pegar esse cutelo aqui Ah, não dá não Opa Ele pegou Tá bem fraco Tá bem fraco Esse cutelo aí E olha lá É uma criancinha, velho Tem que usar aqui pra quebrar a porta Calma, calma, meu parceiro Calma aí, meu parceiro Calma aí Eu sou amigo, apesar de estar usando o machado Opa Cutscene Quem sois vós? Vai acontecer alguma coisa, ó Ah, boa Eu vou atrás Eu vou atrás Bom Tem uma vela ali, ó E olha lá Dá pra fazer parkour, quer ver, ó Parkour? Só que só dá pra fazer aqui Vou levar esse aqui Porque ele estava brincando com isso Estou com o seu brinquedo aqui, meu parceiro Cadê você? Subiu a escada Na verdade é melhor eu levar o machado Porque Vai que eu encontro Algo que eu não queira Bronadinho Se bem que não vai dar pra subir aqui, não, vai? Tô brincadeira E da bola de pelo Pra que eu encontro um gato gigante do mal Então vambora, vai Não dá pra levar nada não Pula, pula, pula Tomei um sustinho aqui Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu sei que o menino foi pra cá Mano, tem alguém ali, velho Essa porta vai abrir Ele vai me ver, quer ver, ó Tá pra lá ele, ó Tem alguém ali, velho Então, vai passar Tem alguém ali, velho Capaz? Salvou aqui Já tá bom, né? Meia horinha tá bom Salvou, apareceu o negócio ali, né? Então, vamos só dar aquela conferida básica Vamos ver Bom, não tomei nenhum susto, né? Tomei nenhum, né? Vai tá maneiro Mano, temos um chapéu aí A gente vai encontrar vários outros chapéus, olha só Olha isso E esse chapéu aqui, esse aqui, eu tô ligado, hein? Isso aqui é uma boina Se eu encontrar essa boina, eu vou usar ela até o final do jogo Boinas são legais Né? É isso Bom Amanhã a gente continua, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder, deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein?